Música Bom dia, bem-vindos ao Sertão Rural, as notícias do semiárido e as principais notícias dos maiores programas rurais do país. Globo Rural, RIC Rural e Record News Rural. Produtores de leite do Paraná buscam alternativas para aliviar o calor do rebanho e evitar queda na produção. A crise na suinocultura independente de Santa Catarina começou em 2021. Desde lá, muitos produtores acabaram endividados. Só aqui em Braço do Norte, pelo menos 18 propriedades pararam completamente com a atividade. Em Roraima, a seca prolongada traz sofrimento para pequenos agricultores. Começou a colheita da maçã no Rio Grande do Sul. O inverno menos rigoroso do ano passado diminuiu a safra deste ano. E na... E na série das melhores reportagens de 2023... E na nossa primeira reportagem de hoje, nós vamos ver como o calor interfere diretamente na produção de leite. Na propriedade dos irmãos Diego e Vinícius, em Carambeí, no Paraná, são 460 vacas em lactação. Por aqui, cada animal chega a dar 40 litros de leite por dia. Mas eles perceberam que quando a temperatura sobe demais, a produtividade diminui. A gente sempre via que a produção da época de inverno era muito maior que no verão. Você via a diferença de 6, 7, 8 litros em média. Quando chegava no verão, os animais às vezes acabavam ficando mais doentes, que elas estavam com essa oscilação térmica maior. Para evitar essa queda na produção, eles começaram a usar uma tecnologia que reduz o estresse térmico dos animais. As vacas ficam sempre confinadas nesse barracão. Para climatizar o ambiente, são usadas essas placas, que ficam molhadas. O ar úmido é resfriado e é puxado por exaustores para dentro do barracão. E essas outras placas fazem com que o vento mais fresco passe pelos animais. Foi uma ideia de tentar ter animais com bem-estar melhor, esses animais possam produzir mais e ter uma longevidade maior dentro do rebanho também. Aqui nesse controlador, é possível ter uma noção da diferença da temperatura externa de 30 graus e interna de 23. Ou seja, aqui uma diferença de 7 graus. Em períodos com ondas de calor, a temperatura externa é ainda mais alta. No entanto, para os animais que estão confinados, a temperatura é agradável. Já o David usa estratégias diferentes. Aqui, o barracão é mais aberto e tem um sistema de ventilação que joga jatos de água nas vacas. A gente fez os barracão na época, barracão alto, pensando que a gente não precisaria usar os ventiladores. Só que todo verão, nós via que o leite começava a baixar 6, 7 litros de médio. Então, a gente acabou colocando os ventiladores ali. A gente conseguiu perceber que os ventiladores conseguiam ter uma diminuição na perda do leite, dando maior conforto para as vacas ali na produção de leite e também melhorando a reprodução nessa época do ano, que é mais desafiadora. Acima de 17 graus, os ventiladores são ligados automaticamente e, acima de 20, a aspersão de água. O equipamento sempre fica 40 segundos ligado e 5 minutos desligado. A gente fez a mais ali, a gente acabou colocando umas cortinas no lateral do barracão para evitar o vento de fora que atrapalhasse o túnel de vento do ventilador. Sem o vento de fora, o túnel de vento nas camas era maior, só que fica mais tempo deitada e tendo maior conforto e demorando mais para subir a temperatura dela. Com as mudanças climáticas, que têm causado cada vez mais casos de ondas de calor, é preciso se prevenir. A competição que tem no leite, se não tivesse investimento ali e aumentar a produção, a competitividade, acaba que vai começar a sair do mercado. Então, vai ter que tornar necessário os investimentos para a gente ter que produzir melhor e ter maior eficiência na produção de leite. As mudanças no clima prejudicou diretamente também a produção de maçãs no Rio Grande do Sul. Vamos ver essa reportagem. O colorido das maçãs maduras nos galhos indica que é hora da colheita. Uma atividade que movimenta a economia da Serra Gaúcha, principal região produtora do estado. Mas nesta safra, as macieiras por aqui mostram os impactos do mau tempo. Nesta propriedade, localizada em Caxias do Sul, são produzidas em média 500 toneladas de maçã por ano. Mas em 2024, não vai chegar nem perto disso. Esse ano foi o pior dos últimos anos. O ano passado estava bem melhor. A grande quantidade de chuva no período da brotação e o inverno com menos horas de frio são os principais motivos para a queda da produção. A estimativa da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã é que a safra fica em torno de 480 mil toneladas da fruta. Uma queda em relação ao ano passado, quando 515 mil toneladas foram produzidas. Aconteceu essa quebra grande esse ano, tudo relacionado ao nosso clima, que não foi favorável. O inverno e a primavera. E agora mesmo, no próprio verão que nós estamos, não temos sol. Falta luz solar. E para piorar, ainda teve muito fruto que ficou mal formado, o que causa perda no valor de venda. Teve jada, pegou jada fora de época. Ela pegou uma jada bem na floração, onde quem não perdeu totalmente a safra, que abortou tudo, quem produziu ela ficou deformada. Daí dá bastante quebra na produção e nas vendas também, na seleção ali, fica bem complicado. Na Seasa de Caxias do Sul, já dá para ver que a qualidade dos frutos está pior. A gente perde bastante, porque ela está batida com bastante chuva que deu esse ano, ela apodrece. E apesar da qualidade, com menos maçã no mercado, a tendência é o preço subir. Está claro que hoje o prejuízo que talvez o agricultor leve em função de todo esse fator climático, ela acaba às vezes nem compensando talvez esse valor maior. Mas é um ano muito difícil na agricultura de forma geral, não só específico na maçã. Veja alguns destaques de hoje. A rouba à vista saiu por R$ 205,00, Campo Grande, R$ 222,00, Lençóis Paulista, São Paulo, R$ 225,00 e a média CPE, com os preços do Estado de São Paulo, fechou em R$ 240,45, uma alta na semana de 0,4%. O Brasil enviou para o mercado externo quase 4 milhões de sacas de café em janeiro, um recorde para o mês. O volume é 39% acima do registrado no mesmo período do ano passado. O destaque é o crescimento nos embarques dos cafés Robusta e Conilon, que chegaram a quase 458 mil sacas, seis vezes a mais do que em janeiro de 2023. As exportações da carne bovina brasileira começaram o ano em ritmo acelerado. Foram embarcadas mais de 235 mil toneladas, crescimento de 28% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2023. No entanto, a desvalorização do produto fez com que as receitas não subissem no mesmo ritmo. O crescimento foi de 9%. A queda nos preços internacionais também impactou nos valores movimentados pelas exportações de carne suína e de frango do Brasil. No caso dos suínos, o volume aumentou, mas as receitas recuaram mais de 6%. Já nos frangos, a quantidade embarcada caiu quase 4% e as receitas despencaram 20%. 30% dos alimentos produzidos no planeta é desperdiçado, segundo a ONU. Vamos ver algumas iniciativas que estão mudando essa triste realidade e tirando pessoas da fome para uma vida melhor. Mais de 21 milhões de pessoas no Brasil vivem em insegurança alimentar grave. Em alguma época do ano, não tem o que comer. Passam fome. Para mudar essa triste realidade, cerca de 7 milhões de toneladas de alimentos seriam suficientes por um ano. Parece bastante, né? Mas não é. O Brasil produz muito mais do que isso. 161 milhões de toneladas que fazem parte da nossa dieta. Isso sem contar produtos como soja, milho, cana. O problema é que o país desperdiça muito mais também. Oito vezes a quantidade necessária para acabar com a fome. Mas por que será que essa conta não fecha? Por que desperdiçamos tanto? E o que fazer para que isso não aconteça? Atrás de respostas a perguntas como essas, surgiu o Pacto contra a Fome. A fome é um problema de todos nós e todos nós podemos ter um papel para resolvê-la. A Maria Siqueira é diretora operacional e uma das fundadoras do projeto. O objetivo é reunir e premiar iniciativas de combate à fome e ao desperdício. Hoje a gente já tem mais de 200 iniciativas cadastradas no Pacto contra a Fome. E a gente acredita que é através delas que a gente vai gerar resultados concretos. O pacto fez um levantamento e identificou o desperdício em cada etapa da cadeia de alimentos. Pouco mais da metade está no começo, que engloba produção e colheita e também pós-colheita, armazenamento e transporte. As frutas e as hortaliças são as mais desperdiçadas. Depois vem os tubérculos e os laticínios. Para entender parte do problema, viemos a um dos maiores centros atacadistas de alimentos do mundo, a CEA GESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Acabar com o desperdício é uma luta diária. Por aqui, começa já na etapa de transporte dos produtos colhidos nas lavouras. Esses abacaxis estão sendo carregados em Floresta do Araguaia, no Pará, a 2.200 quilômetros de São Paulo. A carga demora de três a quatro dias para chegar. É comum ver o transporte do fruto feito assim, na palha. Mas está longe do ideal. Se você imaginar um caminhão, a quantidade de abacaxi que tem lá dentro, o tanto de horas para esse caminhão ser descarregado, debaixo de sol ou debaixo de chuva, você está prejudicando a qualidade. Isso dá um desperdício do produto. O excesso de manuseio também, né? O Rodrigo vai receber a carga carregada no Pará. Ele é dono de um box na Cea Gespe e paga em média R$ 1,50 pelo fruto. Explica que o uso da palha é para baratear os custos. E investir em embalagens pode aumentar em até R$ 1 o preço do abacaxi. Agora, as perdas que você tem de fruto, não compensaria ter as embalagens? Não, ainda não. Uma que a perca de fruta são doadas. Então, a quebra é muito pouca pelo custo dela vir embalada. Neste outro box, um exemplo de como devem ser as embalagens para diminuir o desperdício durante o transporte. Os mamões são separados com redinhas de isopor e papel para proteger o fruto. As caixas são de papelão e do mesmo tamanho. E tem uma travinha entre elas. Essas cantoneiras e o plástico em volta ainda ajudam a deixar a carga bem firme. A questão do custo tem que ser vista dentro do sistema, dentro da cadeia. Então, às vezes, você paga até um pouquinho mais por uma embalagem, mas se ela trouxer uma economia, uma economia que eu digo menos desperdício do alimento, quando você vai pôr na balança e ver todo o sistema, você teve uma vantagem. Quando os produtos perdem valor comercial dentro da CEA GESP, são enviados para o Banco de Alimentos, o BCA. Qual a diferença entre essas duas caixas? É só a estética. Essa cenoura foi lavada. Na hora da lavagem, ela quebrou. Não é uma cenoura ruim. Todas elas têm o mesmo nutriente. Então, por que não a gente não colaborar com o Banco de Alimentos ou ajudar uma pessoa que precisa? O box em que o David trabalha doa em média para o Banco de Alimentos e para outras instituições de 3 a 5 toneladas por mês, cerca de um terço da mercadoria que chega. Os comerciantes, eles procuram a gente, sinalizam que eles têm uma doação. Aí nós vamos lá, os nossos caminhões, coletamos, trazemos para cá, para o Banco. E daqui a gente tem 215 ONGs cadastradas. Aí a gente faz a doação para essas entidades. Hoje foi a vez da ONG Fé e Ação buscar os alimentos arrecadados. Dá gosto de ver a Kombi cheia, sim? Ou se dá, dá mesmo, né? O Aristides frequentava a Cea Gespe quando era criança. E muitas vezes não tinham o que comer. Minha mãe vinha vender café da manhã aqui. Crescia aqui no Cea Gespe, pegando as coisas, pegando embaixo do caminhão batatinha, legumes e fazendo a sua feira. Tanto desperdício, tanta alimentação sendo jogada fora e coloquei isso na minha cabeça. Que quando eu crescesse, eu ia buscar essa alimentação e ia dividir na comunidade onde eu morava, né? Só quem passou fome, quem passou dificuldades, entende qual é a dor da fome, qual é o valor dessa iniciativa. Estamos em Mogi das Cruzes, município que pertence ao Cinturão Verde de São Paulo. Para conhecer o Faça um Bem Incrível. Iniciativa criada pela Simone Silotti, também produtora de hortaliças. A ideia do projeto surgiu por necessidade durante a pandemia. Os agricultores da região não tinham para quem vender os seus produtos. E muita gente não tinha acesso a alimentos frescos e de qualidade. Foi aí, então, que a Simone viu uma oportunidade. E decidiu unir as duas pontas. Ela trabalha há 11 anos com produção de hortaliças. Criou a cooperativa e hoje conta com 23 associados. Eu ficava indignada com as perdas que nós tínhamos no dia a dia. Passou do tamanho da embalagem, já não podia mandar. E a janela de colheita de uma hortaliça é muito curta. Três, cinco dias. Basta uma greve de caminhoneiros, uma inundação, por exemplo, no Seagéspio, para sobrar mercadoria no cão. Foi quando eu pedi para que ninguém se desfizesse da mercadoria, que colhesse normalmente, que nós iríamos contribuir para o combate à fome e desnutrição. Funciona assim. Quando o cooperado tem algum produto excedente ou fora do padrão que seria jogado fora, ele avisa a Simone. A mercadoria é comprada a um preço muitas vezes acima do mercado, com uma verba que vem de empresas privadas cadastradas no projeto. E a Simone agiliza a logística para doar a instituições sociais. É muito importante que a gente conseguisse fazer o Faça o Bem Incrível e se tornar uma política pública. Pertinho do sítio da Simone, a Beatriz Sabino tem uma área de dois hectares, onde cultiva principalmente couve. Ela também faz parte do projeto e atualmente é diretora da cooperativa. É o país agronegócio e tanta comida sendo desperdiçada e tanta gente passando fome. Às vezes porque a folha está um pouco furada, você coloca lá no mercado, a dona de casa não queima. Só que aquilo, para a dona de casa que pode escolher, aquilo é lixo. Mas para quem está passando fome, aquilo é comida e continua sendo comida. Em três anos, o projeto arrecadou 380 toneladas de frutas, legumes e principalmente verduras. E ajudou mais de 300 mil famílias em 17 municípios de São Paulo. Esse carregamento no sítio da Simone vai para Andem, uma instituição de Mogi das Cruzes que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Eu sou grata de receber porque é uma coisa que se fosse para eu comprar no mercado, já não conseguiria, né? A gente tem que dar uma alimentação saudável para as crianças, né? E hoje em dia é tudo assim, nem todo mundo tem acesso, é tudo muito caro. E essas doações ajudam? Ajuda muito, nossa, como ajuda. E vocês gostam? Sim, é muito bom. Sim, é muito bom. Pequenas iniciativas como essas multiplicam os sorrisos de muitas Luísas e Giovanas. E ajudam a diminuir o desperdício inaceitável num país que convive com a fome. E produtores de São Paulo contam os prejuízos depois de um grande vendaval que destruiu milhares de pés de banana. Em São Paulo, fortes verdes destruíram plantações de banana e causaram prejuízos para pequenos agricultores. Em Roraima, é a falta de chuva que prejudica as plantações. E em Santa Catarina, criadores de suínos estão com dificuldade para fechar as contas. No açude, só terra seca e poeira. Era daqui que seu José, pequeno produtor da região do Truaru, zona rural de Boa Vista, em Roraima, pegava água para irrigar o plantio de frutas e também para o consumo. Mas depois de três meses sem chuva, não sobrou nada. Ela perdeu milho, perdeu melancia, perdeu o cheiro verde, já está morrendo. Se não tiver água, vai morrer tudo, porque previsão de chuva, não tem. Nas terras de Alselene, os poços secaram e o açude está no limite. Aqui, ela criava cerca de 300 peixes, mas sem água, perdeu a produção. Ela é presidente de uma cooperativa que reúne cerca de 100 agricultores da região. Ela conta que está todo mundo sofrendo com a seca. Porque a água faltou no momento de começar a produzir e perdeu milho, feijão, alguns melancias. E tem outros que não conseguiram produzir nada. Então, esperando chover para poder conseguir fazer alguma coisa ou cavar um açude, para ver se consegue plantar. Outros faltam água para uso doméstico. Então, assim, está bem complicado mesmo. A escassez de água obriga alguns produtores da região que ainda conseguem produzir a escolher com quais plantações vão continuar. Essa de macaxeira, por exemplo, foi perdida, porque não tem água suficiente para irrigar. Entre mamão, cheiro verde e a macaxeira, a gente optou pelo mamão, que já é uma cultura perene, e vai dar por mais tempo. Roraima vive efeitos do fenômeno El Ninho, que prolonga a seca na região. O Rio Branco, maior e mais importante do estado, está a apenas 43 centímetros de atingir a menor marca já registrada. Sem conseguir água suficiente para produzir, Rúdigan está cortando custos para tentar evitar prejuízos. A plantação de batata doce se desenvolveu menos que o esperado. Uma batata dessa, nesse prazo aqui, era batata para 2,5 kg. Uma. Se fosse numa época de chuva, né, tivesse água. Tem coisa aqui que está se perdendo, porque não enche, não tem como tirar. Ó, a macaxeira perdida aqui, ó. Isso aqui está secando aí na terra, porque não tem como você alimentar com água, porque a água é pouca, não tem água. Se a chuva não voltar em boa quantidade nos próximos 30 dias, a Alcelene acredita que vai ter que deixar a propriedade. A princípio, a gente está planejando alugar uma casa para ir, porque a gente tem criança, né, porque hoje essa água é usada para uso doméstico. Ela foi feita para molhar a horta e a roça. Só que, como os postos do quintal de uso doméstico secaram, a gente colocou ela para uso de casa e está utilizando de outra água para molhar a roça, que também já está pouca. A família do Daniel cria porcos há três gerações no município de Braço do Norte, no sul catarinense. Assim como muitos outros suinocultores da região, ele é independente. Quer dizer, não está associado a uma cooperativa ou indústria. Isso significa que ele é responsável pelo processo do começo ao fim, desde a compra ou produção da ração até a venda dos animais. Nos últimos anos, ele conta que tem sido difícil fechar as contas. Hoje, assim, tu perde o que teus pais deixaram, tu perde o que tu trabalhou e tu não vai deixar nada, um filho, para tocar o que tu toca. Está desmotivando sair da atividade. Isso é muito triste e muito ruim, tá? A crise na suinocultura independente começou em 2021. Desde lá, muitos produtores acabaram endividados. Só aqui em Braço do Norte, pelo menos 18 propriedades pararam completamente com a atividade. As principais dificuldades são com o preço da ração e também o sobe e desce no valor de venda do animal. Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, o custo de produção de um porco, do nascimento até o abate, é de 595 reais. E os frigoríficos estão pagando no máximo 620 reais pelo animal. Ou seja, um ganho de 25 reais. E esse valor já chegou a ser de 60 reais. A suinocultura é uma atividade de um investimento muito alto. Ela movimenta muito o dinheiro e deixa um pequeno retorno, podemos dizer assim, para o produtor. Então essa é a insegurança que o produtor tem. Também de acordo com a Associação, os produtores independentes até tiveram um pequeno alívio nas últimas semanas, graças à queda no preço do milho e da soja, os principais insumos para a alimentação dos animais. Mas o cenário ainda é preocupante. O país tem hoje uma superprodução de carne suína. As exportações vão bem em termos de volume, mas não em termos de valores. Como nós estamos num país onde a lei da oferta e da procura é que determina o preço, esse é o grande problema. Uma superprodução e o preço baixo para o produtor. Essa realidade levou o Adilson a reduzir o plantel em 40%. A situação é bastante difícil depois de anos de crise. Hoje, se manter o mercado na faixa que está, dá para trabalhar, mas é bastante apertado. É bastante difícil, porque a remuneração tem que ser um pouco mais alta. É difícil. Para mim é difícil. E vamos a mais um giro de notícias do campo. No Rio Grande do Sul, a colheita da uva deve ser menor neste ano. Na Serra Gaúcha, a produção deve ficar em torno de 505 mil toneladas, 40% abaixo da safra passada. A quebra é consequência do excesso de chuva no período da brotação das videiras na primavera e a baixa quantidade de horas de frio no inverno. Os cachos não se desenvolveram completamente. Com menos oferta, os preços da uva estão 28% mais altos que há um ano. Em São Paulo, as fortes chuvas e o calor seguem causando perdas na produção de hortaliças. Em Mogi das Cruzes, os prejuízos chegam a 25%. Canteiros de alface e de couve ficaram debaixo d'água. Só neste sítio, o prejuízo já passa dos 10 mil reais. Em Mato Grosso, foram apreendidas 4 toneladas de pescado durante a Piracema, como é conhecida a época de reprodução dos peixes. Nove vezes mais que no período anterior. Também foram aplicados 3 milhões e 500 mil reais em multas. Em Mato Grosso, a pesca fica proibida nos rios estaduais de 1º de outubro a 31 de janeiro. Milhares de pés de banana destruídos e cachos espalhados no chão. Esse é o resultado dos vendavais. O município de Sete Barras esta semana. O seu João diz que perdeu 80% da produção de banana. Quebrou as mudas, não só derrubou os cachos, quebrou as mudas. Tem pé que dá só pra podar, tem alguém que tem que replantar, porque arrancou com tudo, surgiu a muda. Segundo os produtores, o vento durou 20 minutos. A força dele foi suficiente para quebrar os pés da fruta e jogar vários cachos no chão. Deu um prejuízo para nós de mais de 70% da nossa lavoura. Está comprometida esse ano já. E retomar a produção não vai ser fácil. É que leva cerca de um ano para que as bananeiras replantadas cheguem novamente ao ponto de colheita. De acordo com a Confederação Nacional dos Produtores de Banana, a área atingida pelo vendaval foi de 2 mil hectares. 800 mil pés da fruta no chão. Não dá mais ou menos nenhum prejuízo em torno de 25 milhões de reais. Que é uma parte que ele perdeu e outra parte que ele vai ter que investir para produzir daqui a um ano. Tem que recomeçar. Se pegar com Deus e vamos que vamos. Não tem fazer o que. Reclamar pra quem? Pra natureza? E nessa grande reportagem de hoje do Globo Rural, nós vamos visitar produtores rurais que não deixam morrer uma tradição. A da sanfona de oito baixos. Eles chegam aos poucos para um encontro cada vez mais raro. Se juntam apenas quando o São João se aproxima. Isso aqui é a tradição do lugar mesmo, do São João, sabe? O São João, uma aquarela aqui, se não tiver o oito baixo, na aquarela. O cenário é a igreja matriz de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O município que reúne o maior número de sanfoneiros de oito baixos no estado. São nove músicos na orquestra sanfônica. Um símbolo de resistência. Quando se fala em sanfona, essa é a mais famosa, também chamada de acordeon. Um instrumento com teclado de um lado, um fole que gera ar e botões do outro lado, 120 baixos. Já a sanfona de oito baixos tem, como diz o nome, só oito desses botões. Também o fole e, ao invés de um teclado, mais botões que não seguem a escala musical padrão, aquela do dó, re, mi, fá. O resultado é um instrumento menor e com poucos recursos sonoros. Mais difícil de aprender, dizem os tocadores. A história desses sanfoneiros é parecida. Vieram da área rural, da Paraíba e de Pernambuco. Cresceram longe dos grandes centros. E o instrumento que existia na roça era a sanfona de oito baixos. Eles nunca frequentaram uma escola de música. Tiveram pouco estudo, mas é nas mãos e na memória de músicos simples do povo que a arte da pequena sanfona resiste. Meu nome é Enoque Severo da Silva, mas é conhecido por Enoque dos Oito Baixos. Eu tinha muita vontade e meu pai também queria que eu aprendesse. E foi um esforço que comprou o instrumento, que na época era difícil ter um instrumento desse. Enoque, 71 anos, Bento, 64. Os irmãos Severo da Silva. Eu nasci com um vinho de sanfona de oito baixos. A sanfona é parte da família, apesar deles nunca terem ganhado a vida como tocadores. Essa trilha sonora, que embala a vida de muitos nordestinos, surgiu aqui. Estamos em Exu, terra de Luiz Gonzaga. Aqui morava um agricultor de muitos talentos. Afinava e tocava. Foi aqui nessa casa de Itaipa que Luiz Gonzaga encontrou o pai Januário, quando voltou do Rio de Janeiro já como músico famoso em 1946. Ele trouxe uma sanfona grande, vistosa, justamente para o reduto dos Oito Baixos, onde quem reinava era Januário. E o que aconteceu naquela madrugada virou música. Eu cheguei aqui de madrugada. E cheguei por aí sem fazer barulho, sem nada. Deixei o caminhão lá na beira do riacho. Eu gritei aqui. Eu estou em algum lugar assim e as pessoas ficam olhando, olhando. Eu já fico desconfiado. Eu digo, rapaz, esse cara vai perguntar alguma coisa. Aí chega a perguntar e diz, você é parente do Luiz Gonzaga? Eu sou. Eu sabia, rapaz. Você parece? Como é que? Toca a sanfona também? É, pouquinho. Mais do que a semelhança, Joquinha Gonzaga, filho de Dona Muniz e irmã de Gonzagão, é o herdeiro cultural da família. E a pequenininha? É difícil mesmo? Tá doido. A sanfona é difícil demais. A sanfona para dentro é um tom, para fora é outro. E toma o resto do lego. Então você tem que ter controle nisso tudo aqui, decorar a música. Como é que é o seu desempenho na sanfoninha? Mas eu dou a nota mais ou menos, dou cinco. Vou tocar aqui uma música Chachadinho das Alagoas do meu tio. Severino Januário. Há uma hora de chur, em Salgueiro, chegamos à casa do seu Arthur, agricultor de 68 anos. Paredes sem reboco, móveis antigos, cama sem colchão. Eu aprendi a ler pouco, escrevi ruim. Eu não aprendi muita coisa, mas achei o dom, né? Com a sanfona tudo é fácil para o senhor? É autor de dezenas de músicas e ainda domina o que poucos sabem fazer. Aqui no Nordeste, a sanfona de oito baixos ganhou uma afinação única no mundo. É como se fosse um sotaque inconfundível. Basta tocar as primeiras notas para identificar o estilo nordestino da sanfona. E são pouquíssimos os afinadores, como o seu Arthur, que conseguem transformar aquela afinação que vem da fábrica na afinação chamada de transportada, comum aqui no Nordeste. É difícil fazer essa mudança, essa afinação transportada? É, temos afinadores que não fazem, porque tem que tocar um pouco também. Aí eles têm dificuldade. E eu vi o meu pai fazer essa mudança, né? O ensinamento do pai se juntou ao ouvido bom e à delicadeza para mexer nessas paletas. É o coração da sanfona que vai ficar com o som mais agudo, diferente da afinação original, que é a herança europeia e também usada no sul do Brasil. Seu Arthur é um dos últimos grandes afinadores? Seu Arthur é um dos guardiões dessa arte. E você já viu ele com a sanfona tocando também? Desculpa. Uma vez, em conversa com outro grande mestre, nós perguntamos, de onde vem isso? Ele disse, é dom de Deus. Deus gostava de sanfona, então. Com certeza. De Viol Lira, em Anselmo Alves, percorre o interior do Nordeste desde 2017, numa tentativa de salvar a pequena sanfona do esquecimento. A realidade do instrumento aqui em Pernambuco é que está praticamente em extinção. Pode se acabar mesmo? Pode. Pode, com certeza absoluta. O sanfoneiro de baixo não tem palco, não tem cachê, não se tem respeito a eles. O mais grave disso é perceber que essa arte não está chegando às novas gerações, infelizmente. Mas hoje é dia de levar um incentivo para um pequeno tocador. Como é seu nome? Randaís. Está tocando o sanfoneiro de baixo, cabra? Estou. Vou evitar que o movimento respeite o oito baixo dada uma sanfona para você. Isso para a história da sua família não se acabar. Era meu sonho ter uma. Tem que ter o chapéu de couro, rapaz. Obrigada. O menino sanfoneiro não perde tempo. Por que você quis aprender a tocar sanfona? Eu achei muito bonito. E é difícil? É muito. Eu quero ser um tocador igual ao meu tio e trabalhar, dando show. O tio é Antônio da Mutuca, famoso na região de Salgueiro. O patriarca é seu Pedro, que hoje toca junto com o filho e o neto. E o seu neto leva jeito? Vai continuar essa história? Como ele está com muita vontade. E eu sempre incentivando ele. Não desista. Insista que você vai para frente. E no próximo bloco, o futuro da sanfoninha nas mãos dos mais jovens. E o primeiro método formal de ensino dos oito baixos. É uma tentativa de facilitar o aprendizado e evitar a extinção desse instrumento. E a gente vai tocar uma música que se chama Ovo de Botão. Uma música de Severino Ramos, que foi sucesso na voz de Lise Gonzaga. E você conhece. O sucesso eu falei. Essa dupla já ganhou a internet. A escada estreita é o palco das redes sociais. Na vida real, a música é em Caruaru, Pernambuco. Uma rua de paralelepípedo, garagem aberta, é onde o Iveson ensaia com a banda que mistura instrumentos tradicionais da música nordestina para fazer um som diferente. O Iveson, tio do pequeno Arthur, é quem comanda a sanfona de oito baixos por aqui. O meu compromisso é um compromisso de resgate, trazer esse instrumento de volta com um novo sotaque e que a gente consiga alcançar um público mais jovem também, que tem interesse nesse instrumento e que apareça outros novos tocadores de sanfona de oito baixos. Tão novos quanto o Arthur, que só tem cinco aninhos, já é craque no pandeiro e está treinando um fole de oito baixos. Vou ligar aqui no abafador, vai lá, mais uma vez. Ele gosta ou teve um empurrãozinho seu? Não, gosta. É ele que me chama para estudar aqui em casa, né, quando a gente está junto. É verdade, Arthur? Você gosta de estudar? Gosto. E é fácil de aprender? É fácil. Você já sabe quantas músicas? É... Eu faço o ovo de codorna, a asa branca e a música nova que o meu que está ensinando. Vamos tocar a asa branca, eu faço a introdução e você faz a outra parte, tá bom? Bora? É a sanfona de cara nova, sem esquecer o legado dos grandes mestres. Esse caminho de terra leva ao sítio Araticum, no município de Lagoa Seca. Sempre que pode, Luizinho Calisto, de 67 anos, volta ao berço da família. Oi, de casa. Olá, minha tia. Opa. Seja bem-vindo. Como vai, senhora, minha tia? Tô bem, tá bom? Coisa boa. Graças a Deus. Foi na casa da tia Lídia que Luizinho se apresentou pela primeira vez, junto do pai, aos 13 anos de idade. Caçula de quatro irmãos sanfoneiros, com o nome do xará famoso, Luiz Gonzaga de Tavares Calisto. Quando criança, tinha uma sanfona imaginária. Eu ouvia aquilo, guardava na mente e ficava cantarolando, agarrado com um pedaço de madeira, botava aqui e ficava pra lá e pra cá e cantarolando a música que eu tinha escutado. E eu me lembro que quando peguei no instrumento, fui pegando e já tocando, como se a tábua e o cantarolá fosse um treino pra quando a sanfona chegasse eu já tocar. Começou cedo e nunca mais parou. É o maior instrumentista de oito baixos em atividade no país. A minha preocupação é essa, a sanfona de oito baixos, num futuro muito próximo, virar enfeite de prateleira. Dói falar isso. Dói. Mas, vamos à luta. Nem a tristeza e nem as dificuldades paralisaram Luizinho Calisto. Ele usou toda a experiência como tocador e o conhecimento de anos de pesquisas para criar o primeiro método de ensino da sanfona de oito baixos. É uma tentativa de não deixar essa arte se acabar. Luizinho dá aulas na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. É onde aplica o manual da sanfona. A pessoa sabe que abrindo é azul e fechando é amarelo, só são duas cores. E a numeração aqui vai de 1 a 10, de 11 a 21. E facilita muito, porque eu só tiro dúvidas. Tá muito orgulhoso dessa invenção? Olha, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida, né? Além dos dois filhos, foi criar um manual para se tocar a sanfona de oito baixos. O vizinho, ele cria uma possibilidade para a gente de tocar, seja lá quem for, né? Não é algo, digamos assim, intuitivo. Ou algo que só se aprende se nascer uma certa família, como o dele, que foi um aprendizado de família, né? Ele abre as portas para quem quiser aprender. Isso é muito importante. Cícero faz doutorado de matemática e há cinco anos é aprendiz de sanfoneiro. Bom dia, mestre. Não existe nada na literatura sobre a sanfona de oito baixos. Aí o mestre Luizinho, com toda a inteligência, conseguiu desenvolver um método onde ele escreve as lições básicas e músicas. E isso, uma vez você entendendo a lógica, você consegue estudar sozinho em casa. O futuro doutor, quem diria, quer resgatar o instrumento que marcou a infância e as raízes da cultura de sua gente. O Cícero está realizando um sonho que era do pai dele. O seu José, agricultor aqui em Riacho de Santo Antônio, no Cariri Paraibano, sempre quis aprender a tocar sanfona. Mas o trabalho na roça e a falta de condições não permitiram. Ele pode ser o doutor, o professor, o que Deus permitir. Mas ele conserva a sanfona dele, que foi um tom que Deus deu para ele. Sou satisfeito assim. Lapidar talentos assim dá novo fôlego ao mestre Luizinho Calixto. No teatro municipal, palco mais nobre de Campina Grande, o caçula do clã Calixto, foi homenageado como merece. E ele retribuiu com música. O povo gosta de sanfona de oito bares, continua gostando, prestigiando. Isso é muito importante, me dá mais ar para conseguir respirar mais forte. O Pai�, Caçula da Salaam. É muito importante o vencido, abertudo. Isso é muito importante, me dá mais ar para além de nuclearuzinho. E o nosso programa termina por aqui! Deixe aí nos comentários de qual estado você está assistindo. Até o próximo domingo. Tchau!